Garra, sabe? Não se dá o luxo de... Eu não me dou o luxo de me sentir depressa, de ter depressão. Não me dou o luxo de ter pena de mim mesma. Entendeu? Isso é um luxo. E eu não tenho esse luxo. A maior lição que eu gostaria de deixar para o meu filho é que a vida é tão efêmera e que as coisas materiais não são realmente o que é importante. Mas é aquele amor próprio, entendeu? A vontade de viver, a garra de ir atrás das coisas que realmente fazem você se sentir viva. Então, aquela paixão interior, aquela vontade de mostrar ao mundo o que você sente que é importante para você.